Inicialmente, eu quero cumprimentar e agradecer o convite ao senador Paim, grande militante aí no ramo de Previdência, a gente também milita nesse ramo há muito tempo, então acompanha muito de perto o trabalho, o grande trabalho do senador, cumprimentar os demais senadores presentes, o público em geral e os demais componentes aqui da mesa. Eu quero iniciar me solidarizando com os participantes do Postales, porque essa diretoria que está no Postales hoje, que iniciou lá pelo ano de 2012, realmente pegou uma situação muito complicada para resolver, mas é uma diretoria que a presidência, por exemplo, sempre militou ao lado dos trabalhadores, assim como o presidente dos Correios, que o indicou, é uma pessoa que também sempre militou no ramo também de fundo de pensão por muitos anos, então entende a situação e sabe exatamente o que temos que fazer lá. O que é difícil é que realmente a situação encontrada, quando o meu amigo aqui, o Jackson, da DICAP, diz que pegou o filho e tem que educar, é verdade, tem que educar, mas às vezes ele já está numa idade que fica um pouco difícil educar muito rapidamente, a gente vai ter que demorar um pouco aí para tentar colocar aquela situação aí nos trilhos, que realmente é uma situação difícil e por isso eu comecei me solidarizando com os participantes do Postales. Eu não trouxe uma grande apresentação, vou trazer inicialmente os dados do Postales aqui apenas para situar de que tamanho de patrimônio a gente está falando, de que fundo é esse e logo em seguida eu vou tentar abrir o déficit, esse déficit que é muito grande, está ali, a gente vai abrir, vai mostrar as origens pelo menos. Então o Postales administra dois planos de previdência, um é benefício definido e é exatamente esse que é o plano maior e que está com o maior problema, é o plano mais antigo, com uma massa de participantes muito grande, batendo aí nos 96 mil participantes e daí a responsabilidade de quem senta numa cadeira, né, de direção de um fundo desse, 96 mil participantes no plano BD. O Postal Preve é em que pese vários, a maioria estarem nos dois planos, mas assim, pegando o Postal Preve aqui, tem 113 mil ativos, mais 1.887 assistidos e mais quase mil pensionistas, então se você somar todo esse universo e descontar aqueles que realmente estão nos dois planos, a gente está falando de um universo perto de 130, 140 mil participantes. É muita gente que está dependendo, evidentemente, de uma solução para esse problema, para ter as suas aposentadorias conforme contratados lá atrás. O plano Postal Preve, que é aquele que é CV, aquele que você sabe quanto vai receber de benefício ao final da acumulação, é um plano CV, ele é um plano que tem um patrimônio de cobertura de 2,741 bilhões para uma obrigação de 2,678 bilhões, na posição de dezembro, fechamento de dezembro. Então, esse plano não tem qualquer problema, ele está equilibrado, está com 63 milhões de superávit na posição de dezembro. O BD é o plano que está muito complicado, a gente tem um patrimônio de cobertura lá em dezembro de 2014, de 5,155 bilhões, com uma obrigação, que são as provisões matemáticas, de 10,752 bilhões, e daí vem esse déficit imenso de 5,596 bilhões, que eu prefiro passar aqui tudo o que eu vou falar e depois abrir, segmentar e dizer da origem, acho que fica melhor. Muito obrigada. Bom, o que a gente, nós chegamos em 2012, esse plano foi saudado em 2008, e o que a gente percebe, até pela bela fala da Cláudia Ricaldoni, é que muitos desses planos, inclusive esse aqui, a gente percebe que foi subfinanciado. Então, quando ele é saudado lá em 2008, se fazem as contas e se percebe que a patrocinadora precisa aportar um volume de recursos para equilibrar aquele plano, e aí, nesse momento, é oferecido a todos os participantes, aí, no caso, oferecido, parece que foi compulsório, não teve negociação, foi compulsório, esse novo plano, que é o Postal Preve, para que as pessoas pudessem aderir, e pelo que foi colocado, pelo que vimos, foi colocado aqui, foi compulsório. Então, todo mundo tinha que ir para lá e manter um proporcional nesse plano que está saudado. E o que a gente escuta, assim como os participantes até colocaram aqui, é que falaram que esse saudamento seria para não ter mais problema. Está certo? É isso que foi falado. Primeiro, que é uma coisa que não dá para falar, até porque você pode minimizar os problemas de qualquer fundo que dependa de investimentos, que dependa da longevidade, que dependa da rotatividade, etc. Então, não dá nunca para você dizer que não terá nunca mais problema. Mas o que a gente percebe é que os problemas foram muito grandes, apareceram os problemas e foram muito grandes. Então, nesse saudamento, realmente foram feitos os cálculos atuariais e houve um levantamento de um determinado volume de recursos que a patrocinadora devia colocar, e assim foi feito. Porém, esse cálculo foi questionado um pouco à frente e se percebeu que tinha sido subdimensionado. Novamente, foi feito um estudo atuarial e se levantou que devia se colocar mais 900 milhões, além daqueles, se não me engano, 600 milhões, que em números grandes eu estou colocando, que foram colocados lá atrás. Os 600 milhões ficou não controverso, era isso mesmo, e os 900 milhões sempre houve um debate, uma certa controvérsia e tal. Mas, finalmente, em 2010, se não me engano, em 2010, acho que o DST deu como correto aquele volume de 900 milhões e os Correios vêm pagando religiosamente até o início de 2014, esse volume de recurso, que está colocado como reserva de tempo passado, que é a RTSA, tempo de serviço passado, anterior, e aí vem pagando religiosamente até março, quando houve um questionamento por algum conselheiro da empresa, Correios, esse conselheiro originário do Tesouro Nacional. Ele questionou que aquele valor era controverso e sugeriu fazer melhores estudos e pediu para suspender aquele pagamento. O DST teve que olhar novamente as contas e, finalmente, o DST também orientou a patrocinadora de suspender esse pagamento. E, em suspendendo esse pagamento, o plano também já está em uma situação muito complicada, então, veio a elevar o tamanho do déficit pela falta do aporte, então, dessa reserva do tempo passado, que, na posição atual, vai chegar por volta de R$ 1 bilhão. Bom, realmente, o percentual de contribuição extraordinário, que aí eu gostaria até de colocar para o Jackson, que não é uma coisa que seja ou não discutida. Isso é legislação. Então, é assim, a gente pode discutir a legislação de previdência complementar hoje no Brasil, que pode ser que o tempo seja curto para você fazer os saudamentos dos déficits, até por conta de que o plano é de muito longo prazo, a previdência é de muito longo prazo e os mercados oscilam. Então, a gente pode discutir a questão da legislação, que o prazo é muito curto. Mas, em se configurando a situação de déficit como foi configurado aqui, a gente não teria alternativa no Postales a não ser implementar a cobrança. Aí, o que é que nós temos? 51,96% de déficit, com 95,98% para o ativo e assistido, assim como também o mesmo percentual para a patrocinadora, sendo que o aposentado, o assistido, está mais onerado pelo fato de ele pagar também mais 10%, 9%, desculpa, 9% de contribuição normal que, dentro do desenho do plano, foi assim colocado que o participante, ao se aposentar, continuaria pagando 9%. Isso é o desenho do plano lá atrás e o desenho tem que ser cumprido. Não é assim, gostaria até de corrigir alguma coisa que até foi no início, o senador Paulo Paim, acho que colocou aí pelos consultores, não seria contribuição para a taxa administrativa, é contribuição para o plano, não é contribuição administrativa. Então, o participante assistido está com 35%, que não dá para dizer que isso não seja um volume, um percentual muito elevado e extremamente... Eu já peço à Secretaria que faça a devida correção do documento original, aquele que eu li aqui, que ela está aqui, só ajustando a redação. Bom, quando chegamos lá no Postales, o que percebemos é que realmente a carteira, eu vou colocar assim o termo heterodoxo, tá bom? A carteira era bastante heterodoxa para um plano saudado. Eu não quero aqui entrar em juízo de valor, porque os investimentos foram feitos lá atrás. Realmente, os vencimentos ocorreram na nossa gestão, aqui a gestão que eu estou representando, eu sou chefe de gabinete, mas, de fato, a carteira era um tanto heterodoxa. Nós olhamos aqui que no plano BD, que tinha um total de investimento em 2011 de 5 bilhões, o BD é o plano saudado aí, que em 2011 ele tinha um total de investimento de 5 bilhões e 400, em títulos públicos federais, só tínhamos 117 milhões, ou seja, um plano saudado, que normalmente prima por investimentos mais conservadores, só tinha 2,2% dos seus investimentos em títulos federais. O postal PREV, por sua vez, tinha 1 bilhão 277 milhões, com 470 milhões em títulos públicos federais. O nosso esforço, desde que chegamos, foi tentar rebalancear essas carteiras. Evidentemente, dada a iliquidez, até por conta de muitos investimentos em crédito, em fundos, que ainda tem que esperar a performance, senão você vai no mercado e vende com um prejuízo muito grande, é difícil de você sair. Então, a gente não conseguiu, até agora, adquirir 2 bilhões em títulos públicos federais. Então, a gente hoje, na carteira do postal PREV, já tem 1,356 bilhão em títulos públicos federais, que já monta a 47,6% do total dos investimentos. E no BD, por ser menos líquido e muito difícil de sair dos investimentos, a gente hoje chega a 13%. Lá, quando a gente chegou, estava 2%. Então, é um esforço muito grande que a gente está fazendo para tentar rebalancear as carteiras, mas não é uma coisa fácil. Agora, eu vou falar um pouco da governança. A gente está tentando melhorar muito a governança desde que chegou lá, buscando recuperar os investimentos que deram os problemas. A maioria expressiva, vamos botar aqui 98%, já estão judicializadas as cobranças, todas judicializadas. Então, a gente espera aqui, esperamos que, quem sabe, possam voltar e esse déficit possa ser reduzido, porque grande parte disso aí se refere a provisões feitas para perdas futuras, perdas que a gente acha que vai ter e outras que já aconteceram. Então, de fato, a gente melhorou essa questão da recuperação. A gente criou gerência de risco, vinculada à presidência e não mais ao diretor de investimento. A gente criou auditoria interna. Nós colocamos na política de investimento que somente três grandes agências classificadoras de risco poderiam entrar como classificadora dos papéis que nós adquirimos. Isso já está na última política nossa, são as três grandes avaliadoras de risco. Reduzimos a alçada do diretor financeiro. E outra coisa que tem também, tramitando até por conta dessa questão da paridade aí no Postales, está tramitando a mudança do estatuto do Postales. Já está aprovado no Conselho Deliberativo e está aprovado, se não me engano, já pela patrocinadora e já, sim, aprovado pela patrocinadora e já tramitando no Deste para haver paridade na diretoria. Até porque o presidente dos Correios é deste ramo e sempre militou, representando inclusive participantes dentro de outros fundos, até trabalhamos juntos em algumas situações. Então, de fato, ele tem muito interesse em que seja assim, que realmente os participantes sejam representados. E só para corrigir uma pequena coisa aqui, os conselhos, até por lei, eles são paritários. O Conselho Deliberativo tem cinco representantes, desculpa, três representantes trabalhadores e três da patrocinadora, com o voto de Minerva para o patrocinador, é assim que é a lei. E no Conselho Fiscal, três a três, sendo que o voto de Minerva aí é do representante dos trabalhadores, no Conselho Fiscal. Então, é a lei. A lei é assim, então tem a representação, sim. Infelizmente, não temos ninguém ainda na diretoria e queremos muito que seja aprovado o mais rápido possível, até para melhorar essa governança. Tem muita coisa que foi colocada aí sobre fundos, investimentos e tal. Talvez eu deixe para uma sequência aí, até porque senão não consigo mais tempo. Colocar também que houve muitas reuniões com entidades de participantes. A Cláudia Ricaldoni, várias vezes, esteve reunida com o nosso presidente lá, para esclarecer as situações, a transparência que nós tentamos implantar realmente nesse sentido. E no site do nosso fundo também, tem todos os números. Obrigado. 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 Obrigado.